1, 2, 1, 2, 3, 4 E galera do YouTube, seja bem-vindo ao nosso canal, você que me conhece, meu nome é o Birajara Baixos, se você ainda não é inscrito, se inscreva, mas hoje eu estou aqui pra falar desse violão aqui, que acabou de chegar, que é o Giannini Performance, vou fazer um reviewzinho dele, gente, tô de boca aberta com o timbre desse violão, fica aqui até o finalzinho do vídeo que eu vou dizer tudo que eu achei dessa viola, tá bom? Vem comigo. Bem gente, esse aqui é o violão da Giannini, muito conhecido, muito falado aí pela galera, que chegou aqui pra mim, tá? Eu tô muito feliz com esse violão, foi o que eu achei dele logo de cara, olha aí, muito bonito, um violão bem construído, gostaram da escala aí, gostaram aí dos trastes, se você quiser saber como você fazer isso aqui, tô deixando aí na descrição do vídeo, você mesmo pode fazer a hidratação da escala e a limpeza dos trastes, valeu? Então, seguindo aqui, temos o redstockzinho dele aqui, ó, o logo aqui da Giannini grifado, bonito, não é 3D, mas bonito. Então, aqui as tarraxas também, tá? Vou passar assim rapidinho, porque já tem muito vídeo falando aqui dessa viola, tá? Explicando, tarraxa blindada, cromada, essas coisas aí. E madeira também, não vou passar muito por essa situação, porque cada modelo desse aqui me parece que tem um tipo de madeira, aqui na verdade é um laminado, né? Mas o que eu vou ressaltar aqui, nesse violão, é a construção, cara, por ser um violão chinês, né? De entrada, é o carinho que a Giannini colocou nesses violões aqui dessa série Performance. E o que eu tô mais besta aqui com essa viola aqui é o timbre dela, tá? Você tá procurando um violão folk aí, confiável, tá? Um violão que dá pra você fazer até gravações, tá bom? Um violão que entrega um timbre muito bacana, tá? Tanto acústico, como plugado aí. Que besta com essa viola. Aqui tá o circuito dele, tá? Muito interessante ter esse botão de fase, né? Pra cortar aquelas microfoninhas, mas o legal mesmo é você ter a tampa aqui, né? E fica melhor, bacaninha. Bom, tá com corda 011, regulado do jeito que veio de fábrica. A única coisa que eu fiz aqui, que eu indico pra galera, é a limpeza dos trastes e a hidratação da escala. Você mesmo pode fazer. Um colega meu que tirou as cordas 011 e colocou 09. E aí o violão não estava afinando. Então a gente conversando, eu disse pra ele que ele tentasse voltar com as cordas de uma tensão mais pesada, porque se o violão tá regulado com a tensão e você baixa as cordas, vai acontecer isso, né? Você vai se deparar com esse lance de afinação, o violão não vai querer afinar. Porque o grande lance do folk mesmo, eu acho que seja, né? Você ter aquele timbraço, né? Você ter volume, né? Se você tá precisando de um violão que esteja volume e caixa acústica, não mudou, cara. Tem que ser o folk mesmo, entendeu? Inclusive o timbre do violão folk também, ó. É um timbre único, né? O formato da caixa dele. Um, dois, três, vai! Então eu vou ficar por aqui, não vou estender muito o vídeo. A minha intenção só era mostrar a qualidade e dizer pra você que vale muito a pena você ainda comprar o violão Giannini Performance. Esse modelo aqui, o GF1D, eu achei ele muito bacana. Comprei ele de novo, tá bom? Então tá aí. Até o próximo vídeo, aquele abraço. Ui! 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 Obrigado.